Oi gente, sou a Gemini Almeida, tenho 22 anos, sou a Musa do Papão e irei representar o maior da Amazônia no Musa dos Clubs do Brasil Pra mim é uma honra estar representando toda a torcida fiel Bicolor e conto com o apoio de todos vocês para juntos trazermos esse título pro Pai Sandu